Ele tá no carro aí, não, né? Ah, da porra, ele pirou. Ele é doido mesmo, mano. Eita a porra, mano. O que o seu Cauê tá fazendo aí? Tá me ajudando aqui. O Cauê é o pai dele. Você é o pai do Cauê agora? Não, o Cauê é o pai dele. Ah, entendi. Esse cara tá aqui na XJ turbo do Renato, rapaziada. Diz que vão aumentar a pressão do turbo. Aumentar. Você tá doido. Rapaz, você sabe mexer com turbo? Sabemos. Você não sabe mexer só com full tank? Não, eu mexo com motor, eu mexo com tudo, eu faço comparação. Vem, eu sou completo. Você é completo? Putz, você tá filmando, pão no cu. Não é? Não, eu não sou completo não. Você é completo. Não, não é meu 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 não. Completo despreparador das-preparação, calma. É vai acabar com lidar brigados. É vai acabar com lidar brigados e ciclias. Vem, eu sou completo... É vai acabar com lidar brigados e ciclias. Completo. Vem, eu sou completo. É vou acabar com lidar brigados e ciclias. Completo. No mundo das preparação, homem. Então os caras estão aqui Destruindo a moto do Renato Garcia O Renato Garcia estaria almoçando Ele não vai nem ver Sabota para dar um couro nele Com a Fan 600 Sabota ele É isso aí né Você sabota, vou marcar um pega com ele Estão fechando, estão combinados Vamos sabotar o Renato até hoje Esse cara é doido mesmo Murilão, você deu uma passada com a moto do Renato Ficou boa Cara, eu estou impressionado Das motos que eu andei de baixa cilindrada Foi a moto mais gostosa que eu andei Olha aí Renato Olha lá Eu estou acostumado com a moto 1400, 1800 Entendeu? Ah, você viu né Então isso aí, agora o Renato vai passar Vamos ver se vai vir mais resultado Eu gostei da moto O que veio com você, você não sabe? Você não sabe o que veio pelo status dela ali? Cara, eu não olhei Mas ele passou a 214 Eu acho que eu dei pau no dia na moto 214? O Murilo falou que deu pau no C Ah, dei não, tenho certeza que eu dei Ele passou a sua moto, agora pouco A titã passa quanto, tá falando? Não sei, não, não passou ainda Cara, você sabe se a sua moto é combustível? Tem? Olha, marca Aí ó Nessas motos de alta cilindrada que não marca Ô Renato, vamos passar lá então Que eu vou filmar você passando lá Vai lá Renato, vai passar A XJ aí rapaziada E o esquema é você dar uma passada na fan Não sei se vai ter combustível pra chegar lá no final Será que tem combustível, Cauê? Vamos passar a fan até no final? Vamos passar lá Será que tem combustível pra passar a fan no final? Vamos ver se tem combustível aí Rapaziada, vamos acompanhando com a fan Vamos lá gravar o Renato Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vai lá que é por fora, né? Vai lá que é por fora Vai com o macacão do burilão, moleque O macacão do burilão, moleque Errou Dá uma linha ali rapaziada Vamos ver a puxada do Renato com a XJ Turbo Vamos ver que bicho que vai dar Mas eu queria mesmo alinhar a fan 600 Mas a fan 600 a gente não se inscreveu, né? Pra poder passar na pista Mas a gente vai ter oportunidade ainda de... Renato tá intimando a raia Ó Renato Você tá intimando a raia? Na cara de pau? Eu ganhei dele, mano A última, agora ele tá afinando aqui, mano Vixe Maria Aí ferrou, hein? Pode ir lá, cara Pode ir lá, cara Pode ir lá, cara Aí, ó Renato de garacia Vamos lá ver Puxa a ladeira, hein? Eu vou Vai, vai Vai, rola o cabo Olha o cabo, aí, ó Ah, da porra E virou Vixe é doido mesmo, mano Rapaz Olha lá, rapaziada Vamos ver, ó 205, deu menos Cortou a cesta? Ou marrou a cesta? Não Não é, Deus Na verdade, deve ter entrado em proteção Não entendi nada, mas beleza Tá bom Rapaziada, Renato não engatou cesta A moto passou de quinta 205 Não engatou cesta, Renato Eu achei que tava em cesta, cara Eu vi só cortando, cortando, cortando Aí eu olhei aqui o painel Duzentos e pouco Duzentos e cinco Duzentos e cinco, deu Não é, cara A cesta, cara Pô, tá Agora vai dar Mas vai bater o 214 rapidinho, mano Eu vou tentar granar Top agora Rapaziada O Renato marcou um pega ali com o Netinho A M3 do Neto ali contra a XJ Turbo Mas a gente tá falando pro Renato sair roubando, mano Pô, avisa o Vitor de esperagem, ó Pode ligar, Renato Olha lá O Renato saiu roubando Você tá doido? Rapaziada, a rachinha aí, ó Renato Garcia com seu XJ6 E Netinho Os dois aí Vamos ver Vamos ver o burnout do Netinho Vamos ver se o Netinho é assim Capacete e tudo mais Olha lá, ó Vamos ver, vamos ver Vai, Neto Mostra o burnout pra nós ver Neto, seu burnout Vai mandar um burnout aqui o cara, hein Olha o burnout do... Sai de trás e vai ver uma borracha na cara Olha aí, rapaziada Vamos esperar o burnout Olha lá Vai dar uma roubadinha? Que leve, que leve Rapaz, olha lá o bichão Você tá doido É forte, hein Bonhou, Renato Bonhou O cara do Renato Só pegou a cabeça, né Olha lá, olha lá Calma Agora é a hora, rapaziada Netinho Com a sua M3 Versus Renato e J6 Turbo Vamos ver o que vai dar Olha aí O Renato vai sair roubando, hein Fica só vendo, ó Olha lá, olha lá Me dá porra, mano Rapaz, com muita fumaça O Neto é doido mesmo Rapaz, sabe o Neto vai passar na final? Papaz, o Renato não põe cesta de novo, bicho Tô na frente, Renato Olha por que você parou aqui Não, mano, você tinha que ter continuado acelerando Por que você parou? Não, tinha que ter continuado Ah, ficou com dó dele Ah, ficou com dó dele Ele vai ter que pagar a janta, viu Você ficou com dó dele, Renato? Hã? Você ficou com dó dele? Fiquei, mano Você tirou a mão aí, falei Nossa, vai tomar agora, mano Mas tá bom Não passou, não pegou não? Lá no 800, quando deu a bandeira, ele não passou Lá Mas já tinha passado a bandeira já Rapaz Eu tô nos 302, eu acho que já tem Eita porra Não tá agora Não, 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 não Fazer o 305 de novo só É, porque eu tirei a mão aqui É isso aí, rapaziadão Renato ganhou a janta hoje Rapaz do céu Os carros tão bravos ali, moço Renato ganhou a janta Saiu roubando, e aí? Valeu, a janta Saiu roubando Eu acho que ele vai pagar a janta Então tá bom, então Eles vão passar agora o Nissan Mas Renato vai passar o Nissan aqui agora Tá ouvindo parreira ali, ó Renato vai passar o Nissan GTR dele Vamos filmar esse Nissan pra não encerrar o vídeo, rapaz Às vezes você quer ver o Nissan do Renato? Vamos ver que bicho vai dar Aí, ó Nissan do Renato Tirou o aerofólio pra ver se Vem um pouco mais de final ali Que tava pesando Meio que parando o carro ali Vamos ver agora Renato com o seu Nissan GTR Olha lá, rapaziada Agora o Renato vai com o Nissan GTR Cuidado Ô, Renato Renato mandou bem ali, mano Rapaz, só continuando ali Continuou demais o Renato, mano Olha o telão, rapaziada, ó 257 257 Rapaziada Passou mais rápido que a Porsche, Renato, né Tu vai quebrar a moto do cara, ô Você é doido, moço Quebra comigo, não Como você deu esse cara Montar a sua moto com 230 kg? Sei que eu não coloco um Uma turbina desse tamanho pra você, não Aí, viu? Que nem vai faltar piloto Ô, Renato Desculpa 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 Eu já achei que você tava falando com ele, entendeu? Mas se você for mexer na moda aí, você vai ter que fazer uma coisa na Fanta aí, mano E aí? Vai ser as duas, né? Ó Ó O videozão top Fan 600 e XJ Turbo O que que você acha? Ué, acho que vai ser legal Ela dá pau na Hort Na Hort Normal Só que é pesadona Mas Hort Remapeado ou Hort Não, mas eu nunca peguei um piloto bom Eu peguei o Léo, né? O Léo e... O Léo e nada é a mesma coisa, né? O Léo e... O Léo e nada é a mesma coisa, né? Só que é esses que eu gosto de pegar, tá ligado? Vit Vit É Mas você não, né? Então é isso aí, então, hein? Vamos marcar porque é dia nós lá em Londrina Deixa a minha filé Eu vou colocar uma injeção programável nela agora E bora Vixe Maria, mas aí vai ser muita coisa Ah, mamãe, olha o jeito que tá ali, mano Tá zero? Tá boa louco, tá passando vocês aí Já que vocês tem um projeto diferenciado, a Fã Por que não só com kitnito na Fã? Ah, mas isso aqui é o quê? Ah não, mas tem que ser kitnito, tem que ser na BM, mano Tá, beleza, na BM, mas a Fã era a moto de ter tudo Primeiro é depois ela correr com o motor que tá Depois a gente melhorar, entendeu? Ela já põe, já Ela já põe Não, tem que correr com o motor que tá depois Ó, Renata Vamos marcar então pra gente fazer esse... Esse... esse racha aí Pronto Tem algum lugar lá em Londrina que dá pra gente fazer assim? Tem no autódromo lá de Londrina, mano Aí, ó, no autódromo, o que ninguém gosta É só o sonho correr no autódromo, você nunca foi no autódromo? Não, não tem que correr não E levar a BM também Ele que é o piloto? Ele que é o piloto Cara, eu não falho, eu quero você Eu mesmo? É, eu sou o mais magro É, eu sou o mais magro Ô Ele é melhor que eu Pode dizer, mano Ih No caso, tu achou que ele é ruim Tu achou que ele é ruim Não, não Tem ruim cara de racheiro, velho É, esse aqui é racheiro, né? É o racheiro do tênis azul, né? Você nunca tira racha que fala racheiro Eu gosto de disco Aí, ó Então, isso aí, rapaziada A gente vai gravar um vídeo aí com o Renato XJ versus... Meu Fã 600 Pensa nisso A Fã Vocês não pararam pra pensar, né, Cauê? A Fã é uma moto que tem que ter tudo Turbo, nitro Ter tudo Ter tudo Ter tudo é um cara que tem teta grande Ter tudo é um cara que tem teta grande É Cara, sério Então beleza, rapaziada Pensa nisso, cara É isso aí Bota a mão na sua consciência Fechou Pensa nisso Top então É nóis, até o próximo vídeo Tchau, obrigado Tchau, obrigado Tchau, obrigado